E aí galera, um bom sabadão pra todos. Estamos aí mostrando a nossa obra aqui no Eldorado. Sete casas geminadas, tá vendo? A gente começando aí. Tem esse barrancão pela frente, o grande desafio, tá? Nossa benção de semana aí. O andame já ficou pronto até hoje, sabadão até hoje não veio descansar. Tá vendo aí nosso trabalho? Montei essa cinta toda beleza hoje aí. Tá arrancando tábua, fica a parte de baixo aqui ali, tá vendo ali? A lateral tem outra base do muro aqui embaixo de fora a fora, tá? Eu vou dar uma descansada agora. Vou lá cuidar do meu paizinho hoje, 89 anos, tá? É isso aí, a gente trabalha, esse é o nosso dia a dia, tá? É daqui que nós tiramos o nosso sustento, né? Graças a Deus, Deus tem abrido portas pra gente poder trabalhar. Você que não tem encontrado serviço, continue buscando o desacionamento de Deus, mas invista na sua profissão, tá? Invista nos seus sonhos, tá meu amado? Estude, pesquise no mercado, não procure emprego, procure trabalho, tá? Monte um negócio pra você, eu digo pra você que Deus irá abençoar você ricamente, tá? Assim você mesmo será o seu patrão. Você sabe a hora de deitar, a hora de levantar, a hora de pegar serviço, a hora de levantar no momento de almoço, tá? A coisa melhor que tem, a gente só sabe uma empresa, o que é uma empresa quando a gente vira patrão, tá? Talvez o cara der essa lenha no patrão daqui e dali, ela fica mossegando durante o dia, mas olha, o dia que você virar patrão você vai saber o que que é, tá? Então é isso aí, Deus abençoe, fique na paz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Se gostar desse vídeo, tá? Dê o seu like, compartilhe com seus amigos, se não é inscrito, inscreva-se. Esse vídeo é dedicado aos meus colegas de trabalho, à minha equipe, tá? Os meus sócios que têm acreditado no ramo imobiliário aqui na cidade de Timóteo. Fique na paz. Fique na paz.